. 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 Devagarzinho. Luiz Drummond da Skyline Filmes Brasil. E hoje eu estou aqui no Instituto Federal de Brusque. Instituto Federal de Santa Catarina. Instituto Federal Catarinense de Educação, Ciência e Tecnologia. E hoje a gente está aqui realmente trazendo Ciência e Tecnologia num projeto pioneiro do Carlos. E com a participação da Ana Beatriz. Hoje, vocês que estão vendo a Ana aqui. Todo mundo aqui, por favor, faça um comentário aí, porque hoje é aniversário dela. Então, quem não der um parabéns nos comentários aí, caramba, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Professor Carlos. Não, eu vou começar pelas damas primeiro hoje, porque ainda mais que ela é aniversário dela, né? Vamos lá, hein? Ana Beatriz. Primeiro, parabéns, né? Você já está pilotando o drone, acompanhou todo o mapeamento. E eu gostaria de perguntar para você o que você achou do conteúdo teórico e também o que você sentiu agora na hora da aplicação do que você aprendeu na teoria. A teoria eu achei um pouquinho complicada, porque era um de detalhe, né? Aqui, né? É. A teoria eu achei ela um pouquinho complicada, mas eu entendi. Eu aprendi, eu compreendi e agora eu compreendi de verdade, né? Que eu botei a teoria na prática e foi bem legal. Maravilha, maravilha. Isso é muito bom, né, Carlos? Carlos, é professor aqui na universidade. Quais são as... em qual área que você... Fala um pouquinho de você aqui, Carlos, vamos lá. Nós aqui trabalhamos com geografia e com geoprocessamento. É uma primeira experiência para poder trazer a geotecnologia para o ambiente do Instituto Federal e para mostrar para os jovens que hoje a tecnologia está altamente relacionada com a capacidade de nós gerarmos informação geográfica. Perfeito, maravilha. E já tive... vamos dizer, foi uma conversa, né, de alguns meses até a gente chegar nos finalmentos e se culminar, né, nesse dia aqui de aula, né? E eu gostaria de saber, né, você acompanhou, você participou, né, do curso, da parte teórica e da parte prática agora. Gostaria de saber a sua opinião, se foi de acordo com as suas expectativas, da forma como você estava pensando. Fala um pouquinho para mim o que você sentiu do curso. É, que o uso da tecnologia agora, o uso dos robôs, né, revoluciona a forma como a gente produz as informações geográficas. Certo. E como nós acabamos de conversar, né, um levantamento que demoraria meses, que demoraria um trabalho manual enorme, agora ele é feito com um plano pré-programado que dura minutos e tem um resultado absolutamente eficiente. Satisfeito? Absoluto. Satisfeita? Maravilha. Agora é praticar, né? Sim. Perfeito, então. Agora uma pergunta, né, depois de toda essa exposição, a aula prática, a aula teórica, né, vocês se sentem prontos para pegar o drone aí, ligar e colocar no TJPG4, no aplicativo do drone, no aplicativo de mapeamento e alçar voo e fazer o mapeamento? Vamos fazer. Queremos mais vezes. Maravilha, maravilha. Então, missão cumprida, né? Missão dada, missão cumprida. Muito obrigado a você, Carlos, idealizador do projeto. Muito obrigado a você, Ana. Parabéns novamente, tá? E que esse conhecimento, ele possa trazer, primeiramente, para cada um de vocês, pessoalmente, é uma satisfação e que possa ser um motivo de crescimento para cada um de vocês e que também ele possa se espalhar aqui no meio acadêmico através de vocês também. Muito obrigado pela oportunidade do convite para ministrar o curso aqui no Instituto. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.